Começa agora a Hora Mundial e nesse vídeo um alerta, presta atenção, a ida de brasileiros pelo deserto do México continua, não é coisa dos anos 90, nada disso, a situação ela insiste e vidas estão sendo perdidas. Nessa entrevista, uma esposa que perdeu o marido para o deserto do México. De repente a notícia, aquele sonho de chegar aos Estados Unidos, de conquistar bens, de ajudar a família do Brasil, os filhos, se perde uma informação fatal, a morte de alguém em pleno deserto. E tem um detalhe, esse brasileiro da qual eu vou falar e da esposa que está aqui no estúdio da Hora Mundial, estava acompanhado do irmão e o irmão também morreu. Os dois morreram no deserto, tentando chegar aos Estados Unidos. Preste atenção nessa entrevista. Vamos nessa? E eu recebo aqui na Hora Mundial uma brasileira que é uma guerreira. Ela perdeu o marido, perdeu o cunhado e ficou com a responsabilidade de duas filhas. Eles morreram no deserto do México. Isso em 2004. Uma tragédia que até hoje traz consequências. Eu me refiro a Teresinha de Lima que está aqui, vai falar com a gente. Teresinha, quando o seu esposo Carlinhos, assim que ele é conhecido, ele decidiu ir para os Estados Unidos? Como é que foi? Você apoiou? Foi uma coisa que você resistiu? Como é que foi aquele momento que ele chegou para você enquanto esposa e disse, estou indo para para os Estados Unidos, mas vou pelo deserto do México? Eu não queria. Só que eles não aceitam. A gente, o povo vai pôr tanta coisa na cabeça deles, que lá vai ficar rico, que lá ganha muito dinheiro e a gente não pode segurar. E eu segurar ele, mas ele foi. E essa decisão de ir, a senhora acha que ele foi influenciado para o, vamos dizer, o coiote que levou? Como é que foi essa? Quem estava por trás deles? É, os coiote, aqui de Poço mesmo. Não conhecia eles, mas esse foi. E aí, por exemplo, foi seu esposo, qual que é o nome todo dele? É Sebastião Carlos de Lima, conhecido por Carlinhos. Então foi ele o irmão, qual o nome do irmão? É Marcílio Lucas de Lima. E eles tinham quantos anos? O meu marido tinha 49, o Carlinho. E o Marcílio tinha, acho que é 35. Então, por exemplo, e como foi esse momento? Ele chegou para você na hora da despedida, mesmo você resistindo, ele falou alguma palavra de conforto para você, alguma promessa de quem vai com a certeza que vai conseguir chegar onde precisa? Ah, a certeza dele era, né? Porque é o destino dele, que ele queria ir, até a minha filha mais velha nem foi trabalhar para despedir. E ele saiu numa segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. 10 da manhã? 10 da manhã. E como você ficou sabendo que ele estava indo para o deserto? Você sabia que era uma viagem perigosa, né? Como é que você ficou sabendo que seu esposo, o amor da sua vida, o pai das suas filhas, estava indo para uma viagem muito perigosa? Foi um drama muito ruim. Foi escondido da mãe dele, escondido da minha mãe. Quem sabia era só eu, as minhas filhas e o irmão. O irmão mais velho. Quer dizer que o resto da família não sabia? Não sabia. Ele foi escondido. E ele foi... quantos dias passou para você receber a notícia de que ele tinha morrido no deserto? Ele saiu na segunda, quando foi na sexta-feira à noite, eles me avisaram que o meu cunhado tinha falecido no deserto e o meu marido estava muito ruim. Que era para me autorizar ele, preso e internar ele. Mas eu acho que ele já tinha morrido também. E como que você recebeu essa notícia, Terezinha? Gente, é uma coisa muito complicada. Foi uns caras na minha casa. E falou que... E quem eram esses caras? Eles eram médicos? Era da cidade? Era daqui da cidade mesmo. Eram amigos do seu esposo? Sim. E como que foi? Você viu eles entrando? Como é que foi? Eles falaram direto? Não. Prepararam você? Eles tocaram a campainha, né? E perguntou... Ô Terezinha, você está bem? Eu estou bem. Com quem que você está aí? Eu estou com as minhas filhas. Nós podemos entrar? Você pode, vai. E a gente já sentiu aquele pacto. Que a gente... Não estava acontecendo coisa boa. Eles chegaram e falaram. Que... Que o meu cunhado tinha falecido. E que o Carlinho estava muito doente. Enquanto isso eu chamei o irmão mais velho. E quando o irmão mais velho chegou... O irmão mais velho desmaiou na minha cozinha. Enquanto ficou sabendo que o irmão tinha morrido. Pode continuar. E... Passando... Dois dias, na segunda-feira, que eu tive a notícia, a certeza, que o meu marido também tinha morrido. E como é que foi a informação sobre o seu marido? Aí eles ligaram. Ligaram pra gente. Falou que ele também não aguentou. Ele tinha morrido. E eles falaram a causa da morte? Falou que o meu cunhado tinha tido um infarto. E ele começou a vomitar muito sangue. E do meu marido estava em investigação. Agora, Teresinha, uma coisa muito delicada. Houve alguns outros rumores? Você permite falar ou não? Não. Tá. Então vamos respeitar. Houve alguns rumores nessa morte. Mas que não foi confirmado. O fato aconteceu em 2004. O Carlinhos e o irmão saíram da cidade mineira de Poços de Caldas. Poços de Caldas é uma cidade que tem aproximadamente 220 mil habitantes. Fica no sul de Minas Gerais. E quando eles decidiram ir pelo deserto, eles foram incentivados por coiotes. Aquelas pessoas que prometem um sonho, que na verdade se tornam um pesadelo. Então eles saíram aqui de Poços de Caldas, foram até o México, desembarcaram no México e de lá pegaram um carro e foram até o deserto. Ficaram numa casa e fizeram essa travessia. Agora, Teresinha, o Washington Post é um jornal muito importante, ele informou o seguinte, que nos Estados Unidos, esse ano, muitos brasileiros foram presos no deserto. Uma brasileira morreu recentemente, de 42 anos, ela morreu de fome e de sede no deserto, sozinha, porque ela foi deixada para trás pelos coiotes. Quando você ouve uma notícia dessa, você que passou, você que viveu esse problema, que você já é viúva, você é órfão, é uma mulher órfão do deserto do México. O que você sente quando você ouve uma notícia? Muito triste. Eu tenho muita dó da família que ficou. Que a gente passou, a gente não deseja para ninguém. E como você passou a notícia para suas filhas, que o pai delas tinha morrido? Elas estavam juntas, quando eles deram a notícia. Foi muito sofrimento. Agora, Teresinha, todo mundo tem um motivo para deixar o país. Qual foi o motivo que o Carlinhos, seu esposo, ele conversou com você, por que ele quis ir para os Estados Unidos? O que ele tinha como meta lá? Ah, para dar uma vida melhor para nós, para as meninas, né? Mas, infelizmente, foi em vão. Certo. Agora, você está olhando aí para essa câmera, muita gente está querendo ir embora, muitas esposas, às vezes, me abordam, dizendo, olha, meu marido está querendo ir pelo deserto, meu filho. O que você tem para dizer para essas mulheres que podem também vir a ficar órfães? Isso não é o que a gente deseja, mas a fatalidade é inevitável. O que você tem para dizer para essas mulheres? E o que eu tenho que desejar para elas, gente, é um caminho sem volta. Como aconteceu comigo, pode acontecer com elas também. Eu não espero que ninguém passe o que eu passei. É muito triste. E como tem sido esses anos, senhor Carlinhos, que é o amor da sua vida, é o pai das suas filhas, como tem sido esses anos com a ausência dele? Ah, é difícil, né? Eu fiquei com duas jovens, elas não foram de me dar trabalho, mas eu fui ser pai e mãe delas. O que é fácil, não é. A gente tomar conta, duas jovens, que tinham tanto carinho pelos pais, né? Quantos anos elas tinham, né? A mais nova tinha 15, a outra tinha 19. 19 para 20 anos. Porque é uma idade difícil. Faz 17 anos atrás, já era muito complicado. Mas não, graças a Deus, só que elas nunca me deram trabalho. Hoje, todos já são donas de casa, todas já casaram, né? Hoje eu já tenho quatro netos. Mas eu não, é um caminho sem volta. Quando você ouve falar sobre Estados Unidos, o que você sente? Eu não gosto. Eu não gosto. Se falar para mim, você vai para os Estados Unidos? Eu não tenho vontade. Ele tinha vontade de levar a gente. O sonho dele era esse. Ele ia, ia arrumar o dinheiro. Só que ele não ia deixar nós ir pelo México, não. Ele ia ver se nós tirávamos o visto. Então, esses eram os planos. Eram os planos dele, era esse. Exatamente. E conta para quem está assistindo, como era o Carlinhos? Era uma pessoa cheia de vida, como que era ele? Ele era um pai dedicado? Como era o Carlinhos? Não, o Carlinhos, a gente começou a namorar, namoramos cinco anos, casamos. Eu casei uma menina novinha, eu casei com 18 anos. E a mais velha minha nasceu em 82. Ele era, a outra foi em 87, foi um espaço bem grande. Mas ele era um homem trabalhador. E trabalhava com o que? Construção civil. Ele já era até o construtor. Fazia casa para vender. Inclusive, ele vendeu uma casa para pegar o dinheiro para ir embora. E era um pai, ótimo pai, um ótimo marido. O que a gente tem que falar é que ele era uma pessoa ótima. É, estou conversando com a Terezinha Lima. A Terezinha, ela realmente é uma vítima do deserto do México. O marido e o cunhado foram, o Carlinhos e o irmão, eles foram pelo deserto do México, na esperança de ter uma vida melhor. Ele deixou a família, deixou a Terezinha, duas filhas. Foi nessa aventura que não se garante nada. É uma decisão muito cruel, porque a família fica numa condição de incerteza, porque não sabe-se o que vai acontecer. Muitas pessoas morrem no deserto. Muitos casos alarmantes até hoje estão aí para dizer o quanto que é um caminho que não se deve fazer. Agora, Terezinha, olhando nesse momento essa entrevista para esses chamados coiotes, que continuam aliciando pessoas, continuam prometendo a elas um sonho, que na realidade é uma bolha de sabão que você pode espetar e desaparecer, e pode ter consequência de vida, como aconteceu com o seu esposo. O que você tem a dizer para eles? Fala com o seu coração. Ah, gente, eu acho que se a pessoa quer uma vida melhor, tira o seu visto, vai bonitinho, não faz essa travessia, é uma travessia sem volta, eles sofrem muito, eu sei quem foi e já voltou, eles desejavam a morte, eles desejou que as polícias pegassem eles. Tem vários conhecidos meus que aconteceu isso, que eles passavam fome, eles passavam frio. Gente, é o inferno, esse deserto. E os coiotes? O que você diria para eles? Para o coiote, esse que leva as pessoas, pega o dinheiro e continua essa trajetória da morte? Eu vou ser sincera, eles são um sem vergonha, malandro, ladrão, e eles não prestam. como aconteceu comigo, eles deu toda certeza que eles passavam. É uma cambada de sem vergonha. E eles devolveram o dinheiro? Não. Só que o nosso dinheiro, eles não tinham pagado ainda, mas o meu marido devou 600 reais, não, 600 dólares escondido, por dentro da roupa. O nosso dinheiro estava guardado com o meu sobrinho nos Estados Unidos, e da minha sorte foi essa, que ele foi devolvendo devagarinho para mim, porque lá não pode mostrar o dinheiro, que eu terminei a minha casa. Aí esses coiotes é uma turma de vagabundo. E tem que ter cuidado, né? É para ter cuidado mesmo, se um diz, se um dos meus netos quiser ir, eles não vão, eu não deixo, que eles falam demais do vô, que tadinho do vô, por que que o vô foi embora vó? Então é um caminho sem volta mesmo. Eu não desejo para ninguém. Os coiotes são uma turma de vagabundo e sem vergonha. É, é o desabafo de uma mãe, esposa, que perdeu para o deserto do México, o pai das suas filhas. uma pessoa que realmente que era, na verdade, era que defendia a casa, era a voz da casa. O homem tomava conta da família e como a Terezinha colocou, ela passou a ser a mãe de gravata. Teve que assumir as filhas. Agora, Terezinha, tantos anos se passaram, ainda existe ressentimento? Quando você lembra no Carlinhos, quando chega Natal, essas datas, como é que é? Você conversa com ele espiritualmente? Como é que é para você nesses anos todos? Nesse, tantas coisas que aconteceram. Ah, gente, é uma falta, né? Que faz na família, né? Ele era muito brincalhão, juntava tudo na mãe dele, era aquela festa. E hoje, gente, hoje a minha sogra já faleceu também. O irmão mais velho faleceu de câncer, de tanto sofrer com os dois irmãos aqui no deserto. Quer dizer que o irmão, quer dizer, a morte dos dois trouxe consequência então para o irmão mais velho? Trouxe, ele morreu de câncer por causa de tanto sofrer, porque ele sabia, ele sabia mais coisa que eu não sei. Ele não quis me contar. E hoje, gente, a família desuniu tudo. Hoje, não tem mais essas festas, é completamente diferente. A minha sogra sofreu muito, 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 que é a mãe deles, né? Gente, vocês não acreditam nos coiotes. É toda uma turma de mentirosos e sem vergonha. É. Para você ver, você que acompanha a Hora Mundial, é um relato de uma mãe, de uma esposa, que perdeu o marido e o cunhado nesse deserto que é tão controverso, que promete um sonho, mas entrega o pesadelo, que promete o mundo, mas entrega o ente querido num caixão. É duro dizer isso, é pesado, mas essa é a realidade. Quantas famílias receberam seus entes queridos num caixão ou numa urna que eles foram cremados? Essa é a realidade e o Brasil precisa acordar, as autoridades precisam acordar quanto a isso, né? Alertar a população cada vez mais. E você que está acompanhando essa entrevista, cuidado com o seu filho, cuidado com o seu neto, cuidado com essas propostas mirabolantes de um mundo melhor nos Estados Unidos, quando, na verdade, eles estão empurrando essas pessoas para o abismo. Muito cuidado. Terezin, agradeço por você estar aqui, ela está emocionada, muito emocionada, mas obrigado por você estar aqui, porque, na verdade, o seu depoimento é um alerta para as pessoas que estão assistindo, aquelas pessoas que fazem planos sem saber que isso pode levar ao caos, pode levar à morte. Mais uma vez, obrigado por estar aqui na Hora Mundial. Gente, me desculpa, viu gente? Não, é normal, as pessoas entendem e sabem que você fala com o coração e é uma alerta, é uma grande alerta. Obrigado. Força para você. Obrigada. Gostou da Hora Mundial? Tem muitos vídeos interessantes, se inscreva no canal, acompanhe as nossas dicas, contamos com você. Gostou da Hora Mundial?